A rodovia estadual 280 é a principal artéria do sudoeste do Paraná e uma das mais importantes do sul do país. É alternativa para caminhoneiros que fogem do pedágio da 277 e corredor para quem vem do sul do Brasil para o oeste paranaense Mato Grosso. Sempre movimentada e com alto índice de desgaste pelo movimento intenso. Não foi projetada para isso. Necessita de ampliação. Mas neste ano, boas notícias foram anunciadas. Primeiro trecho de Palmas ao horizonte. De acordo com o chefe da Casa Civil do Paraná, deputado Guto Silva, dinheiro já foi garantido através de empréstimo. Serão feitos mais de 40 quilômetros de concreto, sendo que 4 quilômetros com ampliação terceira faixa também em alguns trechos específicos na região. Isso vai dar uma condição muito boa, recuperar muito bem aquele trecho da rodovia. Esse trecho deverá já, em janeiro, fevereiro, já ter maquinário na pista para iniciar as obras, que o dinheiro já está depositado, empréstimo e o projeto já pronto, concluso. A notícia mais recente é a licitação assinada nesta terça-feira pelo governador no valor de 35 milhões de reais para terceiras faixas de realeza Palmas. São 20 interseções, 20 pontos, com 12 quilômetros de linear, que vão permitir mais capacidade da rodovia, sobretudo naquele trecho de desaceleração, de ultrapassagem. Isso vai dar muito conforto, segurança para a população. E, naturalmente, a gente vai recuperando os trechos, recuperando a nossa rodovia, a capacidade da rodovia e o pavimento para poder resgatar a nossa 280. Além dos 12 quilômetros e terceiras faixas entre realeza e Palmas e da recuperação total de Palmas ao horizonte, também há a previsão de obras para os demais trechos da rodovia. O terceiro recurso é a continuidade da recuperação gradual da pista, onde tem problema mais grave, a gente vai recuperando a pista progressivamente. Então, são três frentes de trabalho e nós temos convicção que no ano que vem nós já vamos ter o início de uma nova rodovia aqui no sudoeste.